Bem-vindos à rotina da noite para o desportista. Vamos iniciar um momento de meditação. Senta-te ou deita-te numa posição confortável. Mantém as costas e a cabeça direita. Permita agora que os teus olhos se fechem de uma forma muito tranquila, suavemente. Podes agora descansar os teus olhos, confortavelmente fechados e relaxados. Tão confortável. Mantém a tua boca gentilmente fechada. E foca toda a tua atenção na zona da boca e do nariz. Foca a tua atenção na entrada das narinas e sente cada respiração. Sente o ar entrar, o ar a sair. Respira normalmente. Se a respiração é longa, é longa? Se a respiração é curta, é curta. Se o ar entra pela narina direita, deixa entrar. Se entra pela narina esquerda, deixa passar. Se o ar, se o ar entra pelas duas narinas, deixa passar. Simplesmente observa. Observa sem fazer nada. Observa sem julgar. Simplesmente observa. O ar a entrar. O ar a sair. O ar. Amém. Continua a observar o ar a entrar e o ar a sair, sempre com atenção, mantém-te alerta. Se vier um pensamento, observa-o e volta a tua atenção para a respiração, para o ar a entrar e a sair do teu nariz. Observa cada respiração, o ar que entra e o ar que sai. Vamos dedicar este momento a visualizar o dia que passou. Visualiza aquilo que correu como tu querias. Aquilo que viste, aquilo que sentiste, aquilo que ouviste. Viste. 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 Agora, repete comigo, eu controlo e estou equilibrado, eu controlo e estou equilibrado, eu controlo e estou equilibrado. Agora, visualiza aquilo que correu de forma diferente daquilo que pretendias, imagina esse filme de novo e altera o filme de forma que corrasse tudo como tu desejavas. Amém. 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 Repete comigo Obrigado por este dia Obrigado por este dia Obrigado por este dia Vamos dedicar este momento Às afirmações positivas Repete comigo Quando quero consigo Quando quero consigo Eu acredito na minha capacidade como atleta Eu acredito na minha capacidade como atleta Eu sou forte e poderoso Eu sou forte e poderoso Eu adoro atuar perante o público Eu adoro atuar perante o público Eu sou um atleta capaz e competente Eu sou um atleta capaz e competente Eu gosto mesmo muito de mim Eu gosto mesmo muito de mim Agora abra os olhos E relaxa Eu sou um atleta capaz e competente